Fala ai galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de sky boss Qual que é no mc central ou se para gravar, esse é no mc central não Um skycraft para jogar aqui, o mc central tem um hack mas por enquanto menos Até eu ia somar o seu fã aqui para gravar comigo só que ele não respondeu minha mensagem no discord Porque faz um tempinho que não somei ninguém aqui no canal para gravar E aí 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 ganhei a primeira, bora para a próxima A primeira, bora para a próxima A primeira, bora para a próxima A segunda, bora para a próxima 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 Falou!